Olá, bom dia. Já estamos no ar com o Governo Agora e as notícias que movimentam esta terça-feira. Mais de 20 milhões de pessoas ainda não tomaram a vacina contra a gripe, segundo o último balanço do Ministério da Saúde. Cláudia Boiunga tem os detalhes. A campanha nacional de vacinação contra a gripe termina daqui a uma semana, no dia 30 de junho. Até o momento, 58 milhões de pessoas foram vacinadas, o que corresponde a 84% do público-alvo. A meta do Ministério da Saúde é de 90%. 20,8 milhões de pessoas que fazem parte do público-alvo ainda não receberam a vacina. Entre os grupos prioritários, os idosos tiveram um melhor desempenho, com cobertura de 118,4%. A menor cobertura vacinal é a de grávidas, 53%. A vacina da gripe protege contra os três subtipos do vírus influenza que mais circularam no último ano no Hemisfério Sul. Em meio à pandemia, é importante lembrar que ela não tem eficácia contra o coronavírus, mas ajuda profissionais de saúde na exclusão do diagnóstico para a Covid-19, já que os sintomas são parecidos. Do Rio de Janeiro, Cláudia Boiunga para o Governo Agora. A Receita Federal liberou hoje a consulta ao segundo lote de restituição do Imposto de Renda à Pessoa Física 2020. Serão R$ 5,7 bilhões, pagos a mais de 3 milhões de contribuintes. Para saber se teve a declaração liberada, o contribuinte deve acessar o aplicativo da Receita ou a página na internet, receita.economia.gov.br. O pagamento será acreditado no dia 30 de junho. De acordo com o último balanço da Caixa, até agora foram pagos mais de R$ 86 bilhões em benefícios para 64 milhões e 100 mil pessoas. Hoje recebem a terceira parcela do auxílio emergencial os beneficiários do Bolsa Família, com NIS de final 5. O presidente Jair Bolsonaro participa hoje à tarde da cerimônia de inauguração do Centro de Operações Espaciais Principal aqui em Brasília. Construído para ser a sede do Centro de Controle dos Satélites Geoestacionários de Defesa e Comunicações Estratégicas, o novo centro vai poder atender a diversos satélites geoestacionários e satélites de baixa órbita. De acordo com o governo, o Centro Espacial é referência nacional e internacional. A gente fica por aqui e continue bem informado também pelas nossas redes sociais. Até a próxima edição. Legenda Adriana Zanotto